Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos reagir ao vídeo do VG Beats. Rap no jeito sádico. Gara, Kaneki e Isaac Foster. Produção Sidney Scassi. Já tá bom então. O título do rap me interessou bastante, fiquei muito curioso. E eu estou vendo seus pastinhos. Espero que gostem do react e do som, bora acompanhar. A vida, um coração. Um coração que sangra ferido por essa aguda dor. Que sente falta do seu único alimento, amor. Palavra essa que criei um sentido, pois nunca havia sentido reciprocidade dessa tal emoção. Falando nela só falta, deixou sequela. Se existir algum vestígio dela pode agora em maior proporção. Essa é a visão de quem cresceu transtornado. Não fui amado simplesmente ou talvez não sei por ser diferente. Visto como uma aberração sem ter nenhuma noção de que eu era um monstro, mas do tipo que também chora e sente. Mais inocente acreditei que no mundo também há flores. Mesmo em seus horrores vi felicidade não alcanço. Se agora dizem que eu sou mau, não me leve a mal. E eu quis ser bom, foram vocês que não deram nenhuma chance. Hoje você ignora, temendo minha figura. Amanhã você chora, tem um gosto de amargura. A lucidez piora, sou o refém da loucura. Quando alguém implora, aí que ela perdura. Eu sou o reflexo do medo que vocês criaram. Menos humano e mais do monstro que alimentaram. As suas lágrimas hoje é o meu sorriso. Não guardo remorsos, pra mim não existe mais lugar no paraíso. Sou alguém que não sente nada por ninguém. Eu só conheço o que faz mal pra mim. Vocês que quiseram assim, só a dor me faz tão bem. Empatia por você não tem. Eu sou um monstro e fui criado assim. Ninguém fez nada por mim, só quero seu fim. Ah, não, 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 não. Filoso. Quando você vê sua identidade some Mágoas que já fizeram me sentir Seixão, deram lugar, uma sádica satisfação Com a primeira vida eu entrei em choque Na segunda vez eu achei mais fácil, mais nótico Tempo sem fazer esse tanto, um remédio pra minha solidão Hoje matar é só a fuga do meu tédio Transformação que vem com a dor de todo tempo, está só Revoluir pra suportar tudo que há de pior Vocês pisaram e o tempo trouxe a cobrança Agora estejam preparados pra sofrer com a ira da minha vingança Sou alguém, que não sente nada por ninguém Eu só conheço o que faz mal pra mim Vocês que quiseram assim, só a dor me faz tão bem Empatia por você não tem Eu sou um monstro e fui criado assim Ninguém fez nada por mim, só quero seu fim Tenso, tenso É tenso, né, cara Se a pessoa não conhece o amor Ela não vai ter como transmitir o amor se ela não conhece Entendeu? E esses personagens sofreram muito na infância, né? E tem uns que continuaram na maldade Outros encontraram o amor, mas até não encontrar Eles vão transmitir o que eles receberam, né? Então, o Gaara, se não fosse o Naruto E todo aquele, no clássico lá, todo aquele conflito Ele teria se tornado um vilão Pra sempre, ali na saga, né? É só um exemplo de que Amizade, o amor, o afeto Que salva o coração, né? Dito isso, eu queria dizer que eu curti muito o ré do VG Deixo uma palavra Fora do anime, né? O ser humano nasce bom, mas a humanidade o corrompe Isso aí é A Rousseau, né? A filosofia E É uma teoria bem aceita Porque Os caras nascem sendo odiados Sendo Torturados Sendo desprezados É isso que eles vão transmitir pros outros também, né? Então Curti muito a temática Os personagens que eles envolviam Espero que tenham gostado Do som como eu Curti muito E Obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Tchau